Hoje a laluda está triste, estamos apreensivos, a chácara ninoanica está bucólica, pois nesse momento Bulequirinha e Chevenade estão sendo castradas, por isso hoje não vai ter Chega, 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 vou pensar que você está me atacando, se alguém ver de longe vai achar que é um ataque de pit monster Mas enfim pessoal, 5 castrações realizadas, Freduxo, Poclinha, Pulequirinha, Chevenade e Pulequiro O Freduxo está lá, está difícil tirar os pontos dessa bolsinha escrotiana dele, ninguém está conseguindo Mas enfim pessoal, a chácara ninoanica não pode parar, veja a laluda, quando ela faz o rula, ela fica muito cansada E a Xuxuzone está à procura de um lugar para refrescar suas banhas, junto com o Freduxo, todo mundo Então eu estou pensando que no próximo projeto da chácara ninoanica, vejam que eu plantei grama aqui, plantei grama lá na frente, plantei grama ali E sobrou essa parte que está aqui mesmo, zoadaça, está no capim, tem entulho, tem umas paradas feias aqui ainda Então eu estou estudando e estudando a possibilidade de fazer um laguinho aqui para a Xuxuzone e para os cães Uma coisinha simples, rasinha assim, só para no calor eles se divertirem, para a Xuxuzone conseguir entrar Fazer uma hidroginástica porquiana Me digam aí nos comentários o que vocês acham, é uma ideia válida, é supérfluo, vai ser útil para os cães Vai agregar a chácara ninoanica Eu acho que vai ser massa, hein Lá lúdá, lá lúdá, lá lúdá, lá lúdá cansa Imagina um rú, lá lúdão embaixo d'água Lá lúdá, lá lúdá, lá lúdá Lúdá, lá lúdá Precisamos de um laguinho para a rú, lá lúdão se banhar Deixe sua opinião Sugestões Como pode ser feito Se essa ideia é prosperar O Pix Ninônico será acionado Para acumular fundos para mais essa realização da Xícara ninoanica Lá lúdá E orem aí para que Pulekirin e Savaneide estejam sendo operadas agora Com sucesso e voltem Logo para brincar com o Rú, lá lúdão